A questão de professores, sala de aula, ensinar a doutrina ideológica para as crianças, para os adolescentes, isso é retirar a liberdade de educação da família. Então eu peço aos pais e mães que têm crianças na escola ou adolescente que façam vigilância. Façam vigilância se eles estiverem estudando alguma matéria de filosofia, de sociologia ou de ética. Também na área de literatura, meu garoto tem 15 anos, ele está lutando com a literatura, o assunto é humanidade e iluminismo. Mas na escola não fala que é o Olavo de Laca, não fala que é Machado de Assis, os autores da literatura brasileira são esquecidos. Enquanto isso eles estão estudando teorias da Europa que são anticristãs. Para quem tem a preocupação de entrar nesse assunto, são teorias anticristãs que vão ser entregadas para as crianças. Então eu peço aos pais que fiquem vigilantes nesse tema. A outra questão é a liberdade religiosa. Certo? A gente viu o...